Cultura de Jeju Renyeu, Mulheres Mergulhadoras, República da Coreia, inscrita em 2016 na lista representativa do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade na Ilha de Jeju. Existe uma comunidade de mulheres, algumas com mais de 80 anos, que mergulham 10 metros no mar para colher mariscos, como abalone ou ouriços do mar para viver sem a ajuda de máscaras de oxigênio. Com o conhecimento do mar e da vida marinha, as Jeju Renyeu, mergulhadoras, coletam até 7 horas por dia, 90 dias por ano, prendendo a respiração por apenas um minuto a cada mergulho e emitindo um som verbal único ao ressurgir. Os mergulhadores são categorizados em três grupos de acordo com o nível de experiência. Hagum Ungigan e Sangun com o Sangun oferecendo orientação aos demais. Antes de um mergulho, rezam-se orações a Jansuguchi, deusa do mar, para pedir segurança e uma pesca abundante. O conhecimento é transmitido às gerações mais jovens em famílias, escolas, cooperativas locais de pesca que detêm os direitos de pesca da área, associações Renyeu, Escola Renyeu e Museu Renyeu. Designada pelo governo provincial como representante do caráter da ilha e do espírito do povo. A cultura de Jeju Renyeu também contribuiu para o avanço do status das mulheres na comunidade e promoveu a sustentabilidade ambiental com seus métodos ecológicos e envolvimento da comunidade na Gestão das práticas de pesca Conceitos Aprendizagem 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 Cooperativas Direitos de pesca Ofertas Ritual de prosperidade Competências técnicas Sabedoria Mulher Trabalhadora Condição feminina Canções de trabalho Metas de desenvolvimento Sustentável 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 educação de qualidade e igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, consumo e produção responsáveis à vida abaixo da água, biomas, áreas marinhas, costeiras e insulares, domínios da convenção, saberes e práticas sobre a natureza e o universo, práticas sociais, rituais e eventos festivos. Aprendizagem